Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Puschinski e o vídeo de hoje é aquele queridinho que todo mês tem por aqui. Favoritos do mês. Hoje eu vou tentar, assim, não ficar falando daqueles produtos que eu falo todo mês, sabe? Eu sei que vocês gostam que fale, mas tem aí os favoritos anteriores pra também eu não ficar me estendendo muito e trazer alguns produtos novos aqui pra vocês. A gente tem bastante coisa de skincare. Eu vou começar por cabelo, que é uma coisa que vocês perguntam demais, 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 demais. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui que eu falei sobre a minha queda de cabelo e não é um produto específico pra queda de cabelo, mas eu recebi da marca e comecei a usar e gostei muito e aí eu tô usando só ele, que é esse aqui da L'Oreal Absolute Repair, essa linha. ó, essa linha, ó, essa linha Absolute Repair. Ele é muito bom, é de Protein and Gold Kinoa. Enfim, é, tô gostando muito, ele limpa super o cabelo, fica com aquela lavagem de salão, sabe? Essa sensação. Então, aí, o que mais temos aqui? Temos Radalabo, é o Cleansing Oil da Radalabo. Eu voltei a usar, é, eu já tinha usado, né? Eu terminei um e aí agora eu tô com esse novo que também já tá descendo, mas é porque eu uso muito. Inclusive, eu tava até falando com a minha amiga, porque eu uso ele pra tirar maquiagem, mas eu também tô usando pra dar uma minimizada nos cravos, sabe? Que você espalha, assim, com a... eu já ensinei pra vocês, né? Mas o jeito que usa Cleansing Oil e aí sai, é, a oleosidade da pele sai junto com o óleo do produto. Então, é bem bacana. Esse aqui, gente, é um hidratante pro corpo, é o Cetafil. Esse é o creme hidratante, tá? Não é a loção, a loção é mais a cozinha. Esse é que tá bem, já no final. Mas é um creme mais denso e ele é muito bom, ele hidrata super bem a pele. Eu sou super preguiçosa pra hidratar, mas não sei, eu não gosto daquela coisa meio melequenta. E esse, por ser mais denso, eu acho ele menos melequento, sabe? A loção já dá uma gasturinha. E eu tô gostando muito desse hidratante. Ele é maravilhoso pra quem tem pele sensível também ou tem muita alergia. Ele é super indicado. Então, usei bastante. Sabonete facial. Gente, esse sabonete facial foi um dos primeiros que eu usei. Eu lembro de ir na dermatologista adolescente e ela me indicar. É da Avene, é o Cleanance Gel. É muito bom e o cheirinho dele é maravilhoso. Ele é pra pele oleosa. E a minha pele não é oleosa, mas ela tem estado... Ah, um pouco mais oleosa na zona T e tá funcionando. Eu gosto muito desse sabonete. Daí, também nessa onda de pele oleosa, enfrentar uma pele oleosa, eu tô gostando muito desse aqui, desse produto da Neostrata. Eu recebi... Foi um recebidão, assim, da Johnson's. Neostrata é do grupo Johnson's. E ele é muito bom. Ele é um tônico com ácido glicólico. Uma loção renovadora e tonificante. E eu sinto que ele dá uma boa segurada, sabe? Até voltei a usar, porque eu tava esquecendo de usar e ele tava ajudando bastante. Então, voltei a usar e tá funcionando bem. Outro que também tá indo muito bem nesse meu período de pele mais oleosa é o Vichy Mineral 89 da Vichy. Inclusive, este acabou. Não sei se tá... Ah, tem mais... Tem uma gotinha aqui, tá vendo? Que eu vou ter que... Desrosquear e tirar, porque o pump já não alcança mais. Mas ele é muito bom, muito bom. Eu sinto que ele hidrata a pele, mas de forma suave. Ele é meio que um booster também, com nutrientes, enfim. E também falando de corpo, voltando a falar de corpo, né? Gente, isso aqui... Maravilhoso. É um hidratante corporal, né? É o antioxidante corporal da Salve. A Salve é uma marca que eu gosto muito. Eu acho que eles têm produtos de ótima qualidade e com preço justo, sabe? Não é um produto baratinho, mas é difícil você fazer produtos de qualidade muito baratinho. Então, eu acho que para o que ele oferece, ele é barato. Ele tem um preço muito bacana. Todos os produtos, né? Eu tô falando da Salve de forma geral. E esse eu ganhei de presente da Jéssica, minha amiga, de aniversário. Ela me deu várias coisas. E entre elas estava esse produto. E ele é maravilhoso. Ele não tem um cheirinho, um perfume gostoso, nada disso. Mas eu sinto... Não sei. Eu sinto ele hidratar a minha pele, assim. E tem o antioxidante, que é um rejuvenescedor. Então, eu tô gostando muito. Ele tem vitamina E e fitosqualano. Mais óleo de semente de uva, extrato de café e carnosina. Eu não sei. Eu não entendo muito de componentes, mas eu tô gostando muito do produto. E eu sinto que minha pele fica um pouco mais firme, mais hidratada. Enfim, tá sendo bem bacana. Aí, outro produto que eu tô apaixonada. Eu já favoritei ele outras vezes. Mas, eu vou voltar a falar dele. É esse aqui. Que é o Gokujun White Gel. Esse é da Radalabo. Tá tudo em japonês, né? Mas, o que eu gosto dele? Ele é um produto 3 em 1. Então, ele é hidratante, né? Ele é um hidratante bem fininho. Então, pra quem pergunta se dá pra pele oleosa, super dá. Ele é um gelzinho, assim, meio creme, meio gel. Então, ele hidrata. Ele tem fator de proteção 50. Então, não é um fator de proteção baixinho. E ele também tem vitamina C, né? Que é um antioxidante. Então, normalmente de manhã, a minha rotina seria passar vitamina C, hidratante e protetor. E aí, com ele, eu passo só ele e pronto. Entendeu? Eu não preciso passar 3 produtos. Então, precisava falar dele aqui. Tá tudo em japonês. Mas, o nome dele é Gokujun White Gel. Eu fiz uma publicidade pra marca no Instagram e tinha código de desconto. Eu não sei. Esse vídeo aqui não é patrocinado. Então, eu não sei se meu cupom ainda está válido. Esse aqui também entrando nos meus favoritos. Também recebi da marca. É legal isso de receber. Porque eu vou testando, às vezes, coisas que eu nem conheço, né? Então, é da mesma linha. Aqui, ó. Oil Control da Neostrata. Esse é o protetor solar. Fator de proteção 70. E tô usando ele hoje. Então, hoje eu vou me expor ao sol. E aí, esse aqui não é suficiente, tá? A marca, inclusive, deixa isso claro. Pro dia a dia, a proteção rola. Mas, se você for se expor ao sol, não. Então, hoje eu passei esse e mais esse. Vamos falar de maquiagem. Esse mês, eu usei muito a base da Nina. Acho até que eu favoritei ela no último mês. Mas, enfim, não lembro. Então, tá aqui de novo. Base Nina Secrets. É uma base de cobertura média alta. Mas, ela tem um glow muito bonito. E é uma base que dura o dia inteiro na minha pele. Então, usei bastante. E ela tá no final. E aí, eu tô usando pra acabar. Porque eu já comprei outra. Pra não ficar sem. E aí, eu descobri que tem mais do que eu achava do que tinha. Entendeu? Porque eu tô usando, usando, usando. E ela ainda não acabou. Então, seguimos usando. Aí, um contorno que eu resgatei. Fazia tempo que eu não usava. E agora, eu tô usando ele todo dia. É o Talk Chic, da Bruna Tavares. Que, pra mim, o tom é maravilhoso. Porque é um marronzinho neutro. Nem muito quente. Nem muito acinzentado. Então, ele funciona muito bem. Tô usando ele praticamente todo dia. Um blush que eu resgatei também, gente. Dylos, tá? Dylos no de 14. Quem lembra? A cintilância dele. O tom. Gente, ele fica... Hoje, eu não tô usando ele, não. Mas, porque eu gravei um outro vídeo. Antes desse. Mas, ele deixou um... Ele dá um glow. Uma cara de bronze. De corada. De saudável. Gente, é meu blush favorito da vida. Então, voltei a usar bastante. E é super baratinho. Vou falar de um corretivo aqui. Que eu não sei se eu já favoritei. Eu acho que já favoritei, sim. Mas, eu vou falar dele novamente. É esse da Jessica Make. Que ela lançou com a Naemi. E é um corretivo muito bom. De alta cobertura. Longa duração. Eu já favoritei muitas vezes esse aqui da Tarte. E várias vezes vocês me pedem substitutos. Porque Tarte, além de ser caro, não vende no Brasil. Então, dois que eu gosto muito. Que eu acho que se aproximam do da Tarte. É esse. Um é esse. Da Jessica Make. E o outro é o da Visela. Mas, que eu não usei tanto esse mês. Então, por isso que ele não tá aqui. Mas, que eu gosto muito também. Agora, esse é um bom substituto, tá? Ai, é idêntico. Não, não é idêntico. Mas, lembra bastante. Tenho usado muito lip tint. Muito. E aí, assim. Honestamente, o que eu mais tô usando é o Bene Tint. Da Benefit. Gosto muito dele. Hoje, eu tô com o da Mari Maria. É que o da Mari Maria, ele é mais pigmentado. E o tom do Bene Tint, eu prefiro. Mas, o da Mari Maria tem uma longa duração. Ele dura mais do que o da Benefit. E eu tô usando muito, né? Porque com máscara, aí não transfere. Fica. O lábio não fica melado, né? Você só dá aquela coradinha. Então, tenho usado bastante também. Quero favoritar aqui também a esponjinha da Mari Saad. Que eu já a favoritei outras vezes. A minha sobrinha mordeu, comeu um pedaço. Eu já tava com a minha bem antiga. Eu já tinha essa que tava como reposição, né? Aí, eu descartei a que a minha sobrinha mordeu. E eu, quando eu vi essa aqui seca na caixinha, eu falei. Ih, eu acho que mudaram. Não tá mais tão boa. Mas, não, gente. Continua com a mesma qualidade. Ela é maravilhosa. Eu acho que é a melhor esponjinha. É o melhor custo-benefício. A da Nina também é muito boa. Mas, eu ainda prefiro a da Mariana Saad. E, nossa. É a melhor esponjinha que eu já usei na vida. Mesmo comparando com as gringas tudo. Ela é perfeita. Ah, e um favorito meio aleatório. Mas, né? Foi esse pincel aqui da Natura. Eu nem sei se ele ainda existe. É o pincel finalizador. Eu tô usando ele praticamente todo dia pra fazer contorno. Ele é um pincel leque. Mas, ele é mais gordinho. Tá vendo? O pincel leque que eu uso pra iluminador. Ele é bem fininho. E esse é bem gordão. E eu gosto muito desse aqui pra fazer contorno. Acho ele bem bacana. Inclusive, a gente tem o nosso guia de pincéis, viu? Que vocês perguntam bastante de pincel. Eu tenho um guia de pincéis que eu fiz bem explicadinho. Só que bem objetivo também. Não são textos e textos. É assim. Pincéis para base. Ah, tem o pincel tal. Ele funciona pra isso, isso e isso. Ah, tem o outro que é assim. E ele vai te dar um acabamento assim, assim, assim. Ah, não sei o que. E aí, no final da página, tem assim... Quais os pincéis, marcas e número também. O pincel específico. E aí, eu coloquei de marcas diferentes. Pra atender os diferentes bolsos, né? Então, tem os mais baratinhos, os medianos, os mais carinhos. Mas tem lá a numeração, a marca, tudo bonitinho. E aí, tem pra todas as categorias de maquiagem. Base, corretivo, blush, contorno, pra esfumar, pra delinear, pra tudo. E no final do guia, tem assim, monte um kit básico. E aí, quais são os pincéis que eu indico pra você montar o seu kitzinho básico de pincéis. Então, eu sempre deixo o link pra esse guia aqui na descrição, tá bom? É só clicar que você vai ter todas as informações lá. Não esquece de deixar meu like. Você vai me ajudar muito no meu trabalho, na divulgação aqui do canal. No crescimento do canal. Estamos crescendo. Estamos chegando em 400 mil inscritos. Muito obrigada. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Vem fazer parte desse canal. Eu vou ficar muito feliz com a tua inscrição aqui. Deixa nos comentários, como sempre, um produto favorito que você gostou muito. Que se destacou aí no mês. Deixa nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.